A edição 2016 da Corrida Unisul Deon vai ser realizada amanhã em Tubarão e para falar mais desta prova a gente conversa agora com o presidente do Cortuba, Luiz Antônio dos Anjos Bittencourt. Bom dia Luiz. Bom dia Rafael, bom dia a todos. Bom, o Cortuba que participa também da organização dessa prova junto com a Unisul, qual a expectativa para a realização dessa terceira edição? Então esse ano a gente está com a parceria com a Unisul, o Cortuba está apoiando na organização, até agradecer a parceria com o André, que era o coordenador da prova. A última edição do ano, a última prova do ano que o Cortuba está organizando, esse ano foram nove provas, a expectativa está bem boa, a gente já encerrou as inscrições na segunda-feira, a gente fechou com 400 atletas inscritos. Que era o limite previsto. Isso, era o limite previsto. Então tem 400 atletas de dois estados, tem atletas do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pelotas, de Santa Catarina tem de toda a região, tem Norte, Sul, tem na Serra, Catarinense, vem atleta também, de todas as faixas etárias, de 16 acima de 70 anos. A corrida nasceu aí para comemorar os 50 anos da universidade, mas mostra que já está incorporada ao calendário, inclusive atraindo os atletas aí de outras regiões também. Isso, ela surgiu para comemorar os 50 anos e foi mantido o projeto, foi um projeto bom e a gente está tocando na frente. E ela é diferente porque é uma prova noturna. Esse ano a gente fez ela um pouco diferente, ela costumava ser 5 e 10 km. Então esse ano a gente mexeu na distância dela, mexeu no percurso, trocou na data, sempre era feito uma sexta-feira à noite, a gente trouxe esse novo projeto. A gente fez um sábado à noite para melhorar um pouquinho o trânsito, que teve algumas reclamações e a distância a gente mudou, fez para 8 km. Ela pode ser disputada individualmente ou fazer em dupla, cada um, cada atleta corre 4 km. Para quem nunca correu, poder começar a correr. Então 4 km a pessoa já pode começar a correr e aí vem esse incentivo também. E aí esse trajeto, nos anos anteriores que era na Beira Rio, ele vai mudar ou é do mesmo local? Como é que está organizado isso também? Isso, ele mudou um pouquinho. Ele largava em frente ao shopping da Unisul, ali o complexo esportivo. Então a gente passou a largada para frente, em frente ao bloco sede, próximo à ponte de Arame e ele vai ser só ao redor do rio mesmo. Então a gente vai largar em direção à ponte do Morrote, atravessa a ponte, pega o outro lado até o centro, atravessa a primeira ponte do terminal, retorna para a Unisul. Esse percurso dá 4 km. Então serão duas voltas e as trocas das duplas é feita no mesmo local da largada de chegada. Bom, você falou aí que são 400 inscritos, eles estão divididos em categorias por faixa etária e também por essa disputa de duplas? É isso que eu converso dessa forma? Isso, esses 400 atletas adultos, eles estão divididos quase 50% em duplas e 50% vai disputar a prova individual. A gente tem uma premiação geral, os 5 primeiros gerais recebem um troféu. Tem uma premiação especial também para todos os colaboradores da Unisul, vão receber uma premiação geral. E todos os alunos da Unisul, DEON também, vão receber uma premiação especial. Além disso, a gente tem premiação por faixa etária. Então a cada 10 anos tem uma faixa etária, de 16 a 24, 25 a 34, assim por diante. Então recebem uma premiação também com um troféu. Além de todos receberem uma medalha também de participação. Completou a prova, recebem uma medalha de participação. Bom, hoje e amanhã tem uma situação que é importante, que é quem está inscrito precisa retirar o seu kit de participação, que tem diversos itens, mas o principal é o chip de cronometragem, né? Sem esse não tem o registro da prova, né? Isso, a entrega do kit vai ser hoje, das 14 às 18 e amanhã, no sábado, de manhã, das 9 até o meio-dia. Na Nandesport de oficinas, a gente pede que o pessoal vai lá, retire o seu kit. Quem não conseguir retirar nesse período, a gente vai fazer uma entrega também antes da prova. E lembrando a todos, no regulamento constava, na retirada do kit a gente pede a doação de um alimento não perecível, que a gente vai fazer a doação para uma entidade filantrópica da região. E a prova, ela está marcada para 8 da noite? Isso, a prova é noturna, a gente vai largar às 8 horas, está começando a escurecer já, e a chegada vai ser totalmente no escuro. A medalha é diferente esse ano, a medalha, o troféu, ele tem uma pintura neon que brilha no escuro. Então, ele vai ser um troféu bem bacana também. Como é a terceira edição, já tem registros de marcas, de recordes, como agora esse ano vai mudar também o percurso, isso muda. Mas qual é a ideia, a previsão de tempo para completar a prova, para quem está bem e para quem não está também, não desanimar, saber que quem fizer lá em meia hora, também vai estar bom. Isso, a gente, a ideia é todo mundo participar da prova, independente do tempo. Tem aqueles que gostam, são bastante competitivos, a gente espera que seja abaixo de 28 minutos o pessoal das duplas, que eles correm um pouquinho mais rápido. Mas não tem uma previsão assim de termo, tem gente que vai terminar a prova em uma hora, tem vários atletas que vão ser a primeira prova que vão participar. Então, vai ter todo o apoio, vai ter água, vai ter pôs d'água, vai ter na chegada, vai ter água, fruta. Para as crianças também, lembrando, a gente vai fazer uma prova especial em 7h30, vai ter uma largada infantil, vão ser dividido em três categorias também, e uma prova para PCD, pessoas com deficiência. Então, já tem alguns inscritos também, pode vir se inscrever na hora, essas categorias são gratuitas, todas vão receber uma idade de participação também. E o legal é que isso, a distância permite que todo mundo possa participar e mesmo o incentivo à prática do esporte, não só como competição, mas como atividade física, né? Isso, a ideia da divisão dessa categoria de quilometragem também, participar em dupla, realmente foi esse motivo. A gente pode pegar esse pessoal que está iniciando, então ele pode começar a fazer uma dupla com alguém que já conhece, que já começou, já está correndo, e pode, o 8KM pode ser aquele pessoal que já está mais avançado, mais intermediário, que já gosta de correr uma distância mais longa. Bom, queria agradecer aqui a participação do Luiz Antônio dos Anjos, presidente Bittencourt, presidente do Curtuba de Tubarão, que ajuda e contribui, participa da organização da Corrida Unisuldeon, que vai ser realizada amanhã aqui em Tubarão. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto